E aí pessoas, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui no meu canal. Pra você que não me conhece, eu sou a Fran Japa, já vai deixando o seu like, se inscrevendo aí, beleza? Hoje vamos fazer o quê? Piquenique na piscina. Pelo menos vamos tentar, porque eu não sei nem o que tem aqui dentro de casa. E a alegria do pessoal tá... Quem aí tá afim de fazer piquenique na piscina? Nossa. Vizinho, tá animado? Tô com calor. Tá com calor, gente, ó. Vou mostrar pra vocês. Aqui em Londrina tá muito quente, deve tá uns 40 graus, sério. Estamos com os dois ar-condicionado da sala ligado e tamo derretendo ainda, gente. E eu tô de top short. Tá muito quente. Os cachorros tão sofrendo também, né, Vizinho? Nossa, demais, demais mesmo. Acho que eles também têm que fazer parte do piquenique. É claro. Não, eles não deixam. Será que não? Não, você é doido. Demo vai passar por cima de tudo nadando. Vou contar um segredo pra vocês. Que esse ser já entrou na piscina hoje. Né, Gandhi? Conta pro pessoal. O que que você fez? A Helena tirou um tampão que tem lá no fundo pra eles não passarem. E ele, lógico, foi direto pra piscina. Ou seja, ela faz a arte e ele aproveita e faz mais arte ainda. Olha o que que ele quer, ó. Tirei da boca dele. Quer de novo, né? Bebê, amor. Tá, que não pode, né? Sentou no sofá, Wee? Não, esse sofá já é deles, né? Ó, rasgaram tudo. A outra. Tirei com o meu celular. Imagina se a gente brincasse assim. Deus que me lembra. Once for, ela tá gravida. Meu Deus, vai machucar. Vocês são muito sem noção, mano. Não, nós tava brincando com o cachorro. Nossa, a vida do cachorro é muito louca. Ó os pequenininhos. O Robert tá com um cocô na bunda. Ô, mãe! Não dá risada na minha pessoa. Arranca esse cocô da minha bunda. O Weezinho já tá vendo ali na geladeira sem me chamar o que tem pra gente colocar na nossa... Eu gosto! Limão. É o que temos. É a fruta maior daqui. E agora? Tem nada. Tem uva lá no fundo. Só não sei se tá boa. Faz tempo que comprou, né, Bi? Sim. Tá boa, sim. Não, nós tem que ver se tá murcha. Se ela tivesse murcha, ela não tava cheia. Tá normal. A Bi tem suquinho, tem iogurte, tem carne, água. Vamos ver aqui o que que tem. Tem um que é qualquer. Entendeu? Ó lá, tem chips. Faz o mesmo. Eu acho que esse ferreiro roche tem que ser acostado no piquenique. Não, senhor. Tem que ser acostado. Como assim? Como assim? Porque o piquenique normal não tem graça, né? Pra comer tudo. Eu tenho uma ideia. Você topa? Depende. Você topa? Tem uma que topa? Tem uma que topa. Eu topo. A Bi já topou. E você também? E eu não vou estar concorrendo. Ah, não? Entre vocês duas. As duas que é o bombom. Topa? Topo? Tá na piscina eu não. Eu não sei nadar, não vale. Ah, se ele quer que a gente pula. Ele vai pôr embaixo d'água, mãe. É, lógico que não. Tô frito. Vai ser assim. Aceitou, hein? Vocês vão ter que vir lá da ponta sem nadar. Sem nadar? Porque eu não sei nadar, Bi. Sem nadar. E pegar o bombom com a boca. Quem pegar primeiro é da pessoa. E onde vai estar esse bombom? Sem nadar mesmo. E não pode subir aqui com as mãos. Oi, gente. Deixa eu explicar aqui. Depois eu deixei eles vim um pouco. Tá, depois de uma noite nós mostramos. Como será que a reação do bem-mão entrando na piscina à noite? Será que ele entra? Mais um vídeo. Mais um vídeo, pessoal. Se você quer ver ele entrando na piscina à noite, deixa muito like. Que quem sabe não é o próximo vídeo. Pra começar a ligar o pique-nique antes de colocar as outras comidas, é assim, então, tá? Vim de lá aqui. Ai, tô gostando. Andando. Agora eu consigo terminar, né? Andando com as mãos pra trás. Ué, quer mais, vizinho? Quer que amarre os pés também? Não pode subir nessa parte com as mãos. A Bi vai ficar... Vai, ela pode rolar, faz o que quiser. Ela não pode usar a mão. Você vai tudo de lá. Pra você subir e pegar com a boca, você não pode usar a mão. Mas como que nós vim andando de lá? Andando é mal. Ué, com o pé. Correndo, beleza? Antes de colocar, vamos começar a parirar comida. Tá, então deixa eu entrar na piscina. É a posta do bombom. Ah, mano. Pra deixar emocionante. Que delícia. Ai, não tá quente, não. Tá assim, mãe. Mãe, você para. Nossa, a água tá pelando, João. Vai logo, Franzinha. E meu cabelo? Ah, daí você decide qual que é mais importante. Beleza, encosta lá. Bianca, oi. Não pode nadar. Por quê? Não pode nadar. Não pode, é andando. Peraí, vamos posicionar. Tá preparada? Tô. Não, pera. Calma. Ei! Tô nervosa. Pra quem vocês estão torcendo, pessoal? Pra Franzinha. Olha, fala o que é pessoal? Pessoal. Três, dois, um, valeu. Tá ficando pra trás, a Bibi. Não vale nadar, eu tô vendo. Ela é levinha de ação. Ai, mãe, eu tô dando. A Franzinha tá ganhando. Tá pulando. Ai, eu dei. Franzinha vai chegar, a Franzinha vai chegar. Sem as mãos, hein? Agora é a hora. Ó, inteligente. A Bibi subchegou. Sem as mãos pra trás, mão pra trás. Bibi ganhou. É, a Franzinha começou na vantagem, mas... Mas perdi. Nossa, ela já comeu. Nossa, nem mostrei a realização do sonho. Olha que menina. É, a leveza dela foi ruim até chegar aqui. Depois foi bom. Eu acho que ela nadou pra chegar tão rápido. Tá, ela ganhou. E agora? Vai abrir, gente. O piquenique. Cadê as frutas? As frutas não, a uva. Tá, esse é o piquenique de hoje, então. A ideia era um piquenicão, assim, sabe? Tipo, muitas frutas. Mas é que tava calor. Aproveitou o calor pra entrar na piscina. É, uai. Nossa, tá murcha o ovo. Faz ou não? Já comeu o ovo com chefe? Não. Come. Põe na boca, junto. Eu já. É uma delícia. Acho que eu rio igual. Tromei do meu lado. Agora eu tô me pensando, né? O que que faz no vídeo, gravando piquenique? Não sei. Comendo na piscina. Comendo. Comendo e falando nada com nada? É. Na verdade, a gente sempre faz vídeo falando nada com nada. Acho que é por isso que é legal. A bebe-sereia. Uh. Vou mostrar como a gente vai atravessar a piscina. Mergulhando. Vai, Luizinho! Meu Deus. A câmera. A piscina é grande, hein? Ele vai voltar? Não. Tá até vermelho. Voltou, né? Voltou. Ó a Bibi, ó a Bibi. Ela, ela, ela... Ela nada igual a sereia mesmo. Você já viu lambari? Quando acaba de pescar? Aquele peixinho que tem... Para de maldade, Luizinho. Não, é aquela pequenininha. É mais pra lambarizinho do que sereia. Oi! Oi! Ó, gente. Ela inflama. Inflama! Inflama! Olha que é a diferença. E ela faz isso no parque acático, gente. Amém, sabe? Gente, tem alguma coisa ruim nisso aí. O quê? Todo mundo tá com a mão molhada agora. E agora? Quem come? Não. Você põe lá dentro e estraga tudo. Então, o vídeo é isso. O vídeo é isso. Tem que pegar com a boca. Tem que pegar o cabelo que serraram. Mas foi o piquenique mais... Mais esquisito que eu já vi na minha vida. Não tem nada de esquisito. Tá lindo o nosso piquenique. Olha lá. Teve até... Competição. Competição. Gente, é isso. Se o piquenique tivesse um monte de coisa, não teria graça. É. Porque aí teria um monte de bombom. Ah, comeu. Mas a graça tá na... Tava... É isso. Ô tio, vamos tentar fazer aí você? Tá. Vamos lá, então. Eu tô com sede, né? A B também. Só tem um suco. Ah, meu Deus. Entendeu? A escassez da emoção da coisa. É isso. Tá, mas como que vai ser? É a mesma coisa? É a mesma coisa. 3, 2, 1... 3, 2, 1... Vale a essência. Ninguém falou isso antes? Bibi, você vai perder. Você vai perder. Não pode sair com a mão. Não pode. A Bibi vai perder. Você é que apelou? Que isso, meu Deus. Vai derrubar tudo, Izinho. Meu Deus. Ele usou a sua tática. O subinho é meu. Não adianta falar que ela é criança. Eu ganhei a competição e tá. É isso, pessoal. Competição, piquenique. Então aprenderam o que é legal no piquenique, né? É, competição. É isso. Ai, ai. Nem sei como que eu disse aqui. Você chacoalhou? Não. Não, tem que chacoalhar. Só tinha um desse, né? Tem que saber perder. O conhecedor sou eu. Ela ficou tão assim porque perdeu. Porque já meteu uma molhada dentro do chico. Ai, gente. Vamos deixar os dois ali discutindo. O vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho para receber todos os vídeos. E se você quer ver mais vídeos na piscina, fala aí. Nos comentários. O que é isso, gente? Dá tchau, gente. Tchau, Ibi. Melhor vídeo do ano. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.